Onde é que começou a sua ligação com o desporto e principalmente com o ténis? Muito bem, eu comecei a jogar ténis aos 7 anos, no Clube Ténis do Porto, onde, enfim, joguei toda a minha vida, fui depois dirigente do clube, fui esquecer presidente e, entretanto, tive que abdicar para ser presidente da federação, porque não é compatível ser presidente de um clube e ser presidente da federação portuguesa de ténis. E, a partir daí, efetivamente, hoje já estou sediada em Lisboa e, portanto, tenho muito menos tempo para jogar ténis, porque, efetivamente, começava as competições desportivas do ténis e que eu acompanho muito são mais ao fim de semana e, portanto, é mais difícil para mim ter disponibilidade para praticar. Mas, de qualquer das formas, foi aí que iniciou a sua relação com o desporto, só com o ténis? Sim, só com o ténis. Só com o ténis? Nunca pratiquei outro desporto, nem nunca fui dirigente no outro desporto. Muito bem. Relativamente ao torneio de ténis sénior da Aroca, o Dão Bosco V acompanhou-o desde a sua criação, certo? Sim, joguei vários anos o torneio, é um torneio, enfim, que, diria, que recebo muito bem os jogadores e, portanto, sempre que tenho hipótese e coincida com o fim de semana que eu esteja livre, tenho sempre todo o gosto em jogar. Obviamente, hoje, a minha competitividade não é a mesma, por falta de tempo. Também jogou no torneio? Sim, joguei várias vezes o torneio, vários anos. Acha que tem muito trabalho envolvido naquele torneio e acha que dinamiza o desporto tanto em Aroca como a nível nacional? Claramente que sim. Para a qualidade organizativa que tem o torneio, efetivamente, há muito trabalho e de preparação para que corra tudo bem, como tem corrido nos últimos anos que eu tenho acompanhado. Ou seja, a evolução do torneio, a seu ver, é positiva? Tem melhorado? É bastante positivo. O único fator não tão bom como o resto é, efetivamente, só terem dois cortes juntos e que obriga, portanto, a fazer jogos em cortes fora do núcleo central do torneio. Ou seja, otimizava ainda mais a criação de, pelo menos, mais dois. Sim, dois era o ideal. Muito bem. Além destes torneios, o que é que considera que a nível regional e, talvez, nacional, se pudesse desenvolver para otimizar o desporto e o ténis em si, a nível regional? Efetivamente, esse trabalho da Federação tem vindo a apoiar regionalmente as associações regionais, aumentar o aumento gradualmente e anualmente. Portanto, neste momento, estamos também com projetos para ajudar na área das infraestruturas e, portanto, eu penso que isso é um fator bastante importante e, no Norte do País, ainda mais a questão dos cortes cobertos. Daí estarmos para a prática, para ser possível a prática... Qualquer altura. ...todo o ano. E até a nível das crianças? Obviamente que sim. Começarem desde cedo, mas isso significava ter que, nas escolas, já uma iniciação ao ténis? Sim, nós já temos algumas iniciativas junto das escolas, mas, obviamente, que depois o trabalho de evolução dos jogadores, dos ténistas, tem que ser feito pelos clubes e, como digo, um dos fatores principais também nessa área... Serão os clubes. ...aumentarmos o número de campos cobertos em Portugal e, nomeadamente, em regiões onde são mais, que é o caso aqui do Norte. A seu ver, o torneio Sénior de Aroca tem perspetiva de, no futuro, se continuar a realizar? Espero que sim e, cada vez, com um upgrade e, logo que possível, com mais cortes. Enfim, espero que a Câmara pense nisso e consiga fazer ali mais, pelo menos, acho que, mais um ou dois cortes ali. E um coberto. E um coberto, se possível. E um coberto, se possível.